Música Olá, no ar mais uma edição do nosso MB Notícias, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, está convocando há semanas os apoiadores dele para um protesto no dia 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. Entre os que garantiram presença e tentam atrair seus pares em grande quantidade, estão policiais militares da ativa e da reserva. Segundo especialistas em direito constitucional ouvidos pela BBC News Brasil, nenhum policial da ativa pode participar de atos políticos com símbolos que remetam às instituições onde eles trabalham. Esses servidores podem participar de atos políticos desde que estejam apaisando como cidadãos comuns e desarmados. Caso contrário, os policiais podem ser enquadrados no Código Penal Militar pelos crimes de motim ou revolta quando há dois ou mais envolvidos. As penas podem chegar a 20 anos de prisão em regime fechado. A expectativa é de que um grande número de policiais militares da reserva participem do ato. Militares de folga também devem ir ao protesto pró-Bolsonaro como cidadãos comum, mas sem fardas e armas. Nós voltaremos em breve com mais informações em nosso MB Notícias.